O que é o Itago? O MC que aqui agora está Um jaraguá Bem estourado Se você presta atenção Então fica ligado Gosta a vir de quebrada na esquina E quando vem Vamos batulhos da caatinga Mas é normal Muita gente fala mal Mas no fundo, no fundo Vaga mal Na nossa forma de se vestir e de andar As patricinhas quando vem Começa a chonar O coração de vagabundo bate nação Lá do pé E no PCJ Solta o Guerreiro de Fé Se você acredita Levanta a mão aí Escuta esse som E começa a refletir E tá na contenção E tá na contenção Quem é o PCJ Vem com nós nesse refrão Nós somos guerreiros de fé Você não bota a fé A parceria é forte assim que é Nós tamo aqui mais um dia Sobrevivendo dentro da periferia Fazendo corre ali Vamos corre aqui A parada Se afeta se não é tiro na cara Nós aqui é cheio de disposição Bota a cara pra morrer Seu vacilão O PCJ é perigo Nós não aceita Safado tá larico Pra colar com bonde tem que ter disposição E a firma é forte Tá ligado, né ladrão E vem com nós Vem com nós só pra você ver Cantando rap Pra prevalecer E na favela Tem trabalhador Mas quando não dá certo Já virava Depois a tendência É ser patrão Com muito amor E paixão A sociedade Para de discriminar O PCJ chegou Para mudar E o som do rap Pra evolucionar Chega mais Não pode acreditar Nós tamo aqui De ponta a ponta O PCJ tá ligado É nós que somos Aí parceiro Nós chega Você anda pra nós Sabe que nós é favela Anda digando Mas no fundo No fundo Tá gabal Presta atenção No fone Que sua vida A gente tá lá Qualquer dia Dê você tá escutando Eu não sou rádio Tá ligado O bagulho é louco E a Uita no MC Mais uma vez pra vocês Manda um salve aí No ponto de Jaraguá É nóis Tchau 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 Tchau